A CIDADE NO BRASIL 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 Tantos e vamos para o sombrer Vamos para o reclamar Vamos para o avancer Vamos para o resistir Vamos para o continuar Vamos para o reclamar Vamos para o avancer Vamos para o resistir Vamos para o reclamar Eu vou fazer o sim Eu vou fazer o bem Vamos para o reclamar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.